E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é rapidinho, é um vlog curtinho aqui ó, pra mostrar uma peça que eu estou apaixonada. Mas antes de começar esse vlog, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar, pra estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, ó, hoje é rapidinho, por quê? Porque é um vlog curtinho pra mostrar pra vocês esse lindo, ó, peso de porta, feito com formato de cactus, ó. Ele, eu fiz ele, ó, não é um formato oval, ó. Eu vou arrematando aqui os fios e vou conversando com vocês. Eu fiz ele com a linha Cléa, porque eu só encontrei essa cor no fio Cléa. Então, pessoal, eu tive que fazer ele no fio Cléa, ó, tem que arrumar ele direitinho, porque aqui é areia, aqui dentro, ó, vai ficar dessa forma. E aí, pessoal, ó, o seguinte, a cliente me pediu um cacto peso de porta. E eu tava meio que sem ideias de como fazer. E aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tive a ideia de fazer uns semelhantes com algum que eu vi por aí, mas ao mesmo tempo da maneira, da minha maneira. É, esse aqui, ó, ele é pra ser um chamado Frade, que tem aqui na região, da nossa região Nordeste. É muito conhecido. E aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês todos os detalhes. ele é feito aqui, é como se fosse a parte da espinha dele, ó, a espinha do sal. E aí, ó, ele é feito, é, com pontos baixos, é pegado pela parte de trás. E essa florzinha aqui, é a cliente que pediu, ela queria nessa cor, ó. Então, eu fiz nessa cor, de acordo com o gosto da cliente, né, que ela queria fazer aqui, ó. E aqui, ela vai colocar em um caqueiro, um caqueiro para a porta. Ela não quis que eu fizesse o caqueirinho na cor marrom. E assim, pessoal, ficou muito bonitinho, ó. Ficou uma gracinha. É, eu não fiz por vídeo-aula, eu fiz ele por meu gosto. A flor também não fiz por vídeo-aula, fiz a meu critério, ó. E assim, é, esse, esse peso de porta, já tinha um bom tempo que ela tinha me pedido esse, 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 esse trabalho. E eu tava naquela, né, faço hoje, faço amanhã. E na verdade, a gente acaba deixando o tempo passar e não faz. E aí, pessoal, ó, esse peso de porta ficou lindo. E assim, eu acredito que ela vai gostar bastante, ó. E assim, um detalhe sobre o fio Cléa, que você sabe, né, a gente costuma unir outras vezes, várias vezes, pra dar certo. Porque, ó, é um peso de porta de respeito, esse aqui que ficou. E aí, eu trabalhei ele assim, ó, carreiras de ida e volta. E aí, ficou, ó, bem firme. Fiz essa flor aqui da seguinte forma, ó, eu pego as, apenas correntinha, vou e volto, vou e volto, fazendo zigue-zague. Fiz duas camadas pra ela ficar mais cheinha. E ficou bonita também. A combinação tá ótima, ó. Esse é um verde, é um verde de folha. Ele é bem forte mesmo, ó. E o amarelo combinou bastante com ele. E aí, ó, eu fiz pegando por trás. E aqui, ó, o fundo, eu fiz um circular, ó. Aquilo ainda não tá nem pegado tanto jeito. Aí, a gente tem que dar essas palmadinhas pra ele ficar arrumadinho. E peguei aqui, ó, e fiz uma costura com pontos baixos. E ficou maravilhoso. Com certeza, a cliente vai gostar. E ele tá bem pesadinho, ó. Ficou realmente um pezinho de porta. Só colocar no caqueiro e tá pronto para o uso. E aí, pessoal, ó, é... Outros cactos também são feitos dessa forma. Porém, esse daqui, é... Ela não quis tipo amigurumi, né? Os cactos são muito feitos amigurumi. Porém, ela não queria que fosse amigurumi. Ela queria apenas que fosse um peso de porta, já cheio mesmo, com cheio, não com enchimento de pulmante, né? Que seria o mais ideal nesse caso aqui. E aí, pessoal, ó, ela quis desse jeito e eu fiz, né? Eu fiz de acordo com o que ela pediu, que era cheio com areia. Aí, aqui, eu fiz ele com um saco plástico, que é a proteção, e fiz ele depois revestir com o... com o nosso tecido, pra que ele ficasse bem... bem legal, ficasse bem pesado e bem firme mesmo. Porque se você colocar só o saco plástico, corre o risco de mais na frente ele estourar ou até mesmo, é... partir, né? Eu coloquei mesmo num saco bem forte e eu acredito que vai ser o tempo duradouro. Fiz a aplicação aqui com a linha mesmo. Costurei porque é uma forma mais segura ou de ficar. E eu acredito que se ela não tiver nenhum cachorro, né? Que cachorro é que costuma danificar esses trabalhos. E aí, ó, essa visão, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Que linda essa visão, ó, como ele ficou lindinho. E aí, ó, é um cacto e, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é rapidinho, espero que vocês tenham gostado. E deixem aí pra mim nos comentários se vocês já fizeram o peso de porta com cactos. Se vocês deixaram, se vocês já fizeram, deixem aí nos comentários que eu vou gostar de saber a opinião de vocês, se gostaram de fazer. É assim, um pouquinho demorado, né? Porque é pontos baixos, então acaba aqui sendo um pouquinho demorado de fazer. Essa flor é rapidinha de fazer, que é só correntinhas, transida e volta. E aí, eu coloquei aqui essa miçanguinha craquelada, ó, que é pra ficar mais rústico, né? Um pouco, digamos, rústico. E ele tem que pegar o jeitinho, ó, porque a areia você vai modificando depois, de acordo com o uso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ó, desse vlog. rapidinho mesmo, pra mostrar essa peça maravilhosa. E agradecer a todos que estão se inscrevendo aí no nosso canal, que estão curtindo nossos vídeos, compartilhando também, e chama mais gente pra estar conosco. Então, é isso, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!